Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta reunião da Associação da Prosperidade da Sete Anoia do Brasil. Alegria receber todos vocês, para juntos podermos estudar e aprender a prosperar cada vez mais. O estudo de hoje tem como tema, exteriorize a plenitude do seu empreendimento. O livro é A Prosperidade está na mente, do professor Katsumi Tokurisa, um discípulo do mestre Masaharu Taniguchi, iniciador deste ensinamento. E estudaremos sob a ótica do ensinamento da Sei Tionoye, do ponto de vista espiritual. Sabemos que o conhecimento técnico é fundamental, o planejamento e todas as ações referentes à implantação e à administração de um empreendimento. Mas teremos muito mais assertividade, teremos uma base de sustentação infinitamente poderosa, tendo a força do universo, a força de Deus, acompanhando e nos trazendo aquilo que é necessário, ser feito na hora certa, no momento certo e realmente alcançarmos resultados duradouros. independente das condições que se apresentam ao nosso redor. E esse é o grande objetivo que fala o professor Tokurisa aqui no livro, no prefácio. Ele diz que ele vai ensinar através desse estudo a postura mental que traz a prosperidade. E o desejo dele, o desejo sincero dele, é que ele sirva de nutriente mental, que ele nos alimente mentalmente para a concretização da sua prosperidade, da prosperidade de todos nós. E ele começa então, o primeiro item que ele trata aqui na página 77, ele nos diz, desculpa, a página 75, ele nos traz o primeiro item, regras áureas da provisão infinita, áurea, ela se refere ao ouro, ou então nós vamos estudar as regras de ouro que regem a prosperidade, aquilo que se sobressai sobre os demais. Então, aqui está o primor do ensinamento de como manifestar prosperidade na nossa vida. Precisamos pensar um pouquinho na provisão infinita, falar só um pouquinho sobre a provisão infinita para que a gente pontue e a partir disso a gente compreenda a sequência do que vai ser estudado. Então, ele diz que as regras áureas da provisão infinita, provisão infinita, provisão infinita, ela vem da nossa concepção, da nossa consciência de que o homem é filho de Deus. Sendo Deus o criador de todas as coisas do universo, tudo que pertence ao pai pertence ao filho. Então, somos dotados de provisão infinita, a provisão infinita é um atributo do filho de Deus e já nos trouxe em potencialidade, já temos em potencialidade na nossa essência, tudo o que é necessário à nossa vida. Precisamos desenvolver a atitude mental para sintonizar com essa provisão infinita e fazer manifestar aqui e agora toda a prosperidade que eu desejar projetar. O quanto eu reconheço essa provisão infinita como algo a ser, algo que já me foi oferecido e que dependendo da minha, do meu recipiente mental, eu possibilito que isso se manifeste aqui e agora. Esse é o propósito do estudo, trabalhar a nossa atitude mental para abrir o canal da provisão infinita e fazer manifestar todas as questões referentes a uma vida próspera, a prosperidade do nosso empreendimento. E nessas regras, o primeiro item aqui que seria as regras de ouro, né, ou áureas da provisão infinita, O professor, ele nos fala, ele faz uma reflexão, né, para que a gente possa entender que regra é essa de ouro, né. Então ele diz, se uma empresa existe, significa que ela oferece algum produto, algum serviço necessário à sociedade. Se o produto não tiver serventia alguma, ninguém o comprará e a empresa, o empreendimento perderá a razão de ser, né. E aí, então, ele complementa, a empresa só continuará prosperando se fabricar e vender produtos que grande número de pessoas necessitem. Então, qual é a regra de ouro da prosperidade? Ele traz aqui agora, né. A condição mais importante para criar uma empresa é possuir a ideia de ser útil ao maior número possível de pessoas. E aqui na página, na página 75, 77, desculpa, do livro, ele diz o seguinte, O diretor-presidente da empresa Tribondi, Sr. Ukimori, Ukimori, tá certo, estava num cruzamento do bairro de Ginza, ou Ginza, acredito que seja Ginza. Toda destruída pela guerra e percebeu que os carros paravam, os carros paravam no sinal vermelho, deixando respingos de óleo na rua. Ele estava vivendo em extrema pobreza, mas pensou numa forma de impedir esses derramamentos desnecessários de óleo. Ele viu todo aquele derramamento e se questionou, né, de que forma poderia ser evitado esse desperdício. E começou a pensar exatamente em solucionar esse problema. Achou que se inventasse algo que impedisse os vazamentos, não só o óleo, mas de qualquer líquido, estaria contribuindo para evitar grandes desperdícios no mundo inteiro. Criar, a condição mais importante para criar uma empresa é possuir a ideia de ser útil ao maior número possível de pessoas, tá. Decidiu, então, desenvolver pesquisas para inventar um produto que conseguisse impedir esse tipo de vazamento, fundando assim a Tribond. Sem dúvida, diversos fatores influíram para o sucesso da empresa. Mas, acredito que o fundamental foi este ideal empresarial. Vou fazer, vou vedar os vazamentos e acabar com os desperdícios no mundo todo. Então, o grandioso pensamento de ser útil ao maior número de pessoas, né, ele vivendo uma extrema pobreza, mas com um sentimento de ser útil, de encontrar uma solução que não houvesse mais desperdício, que as pessoas pudessem viver melhor, né, nesse sentido, ele acabou criando uma empresa e essa empresa teve pleno sucesso. E se a gente for lá na Bíblia, né, na Bíblia diz o princípio, qual o princípio da prosperidade? Dá, dai e vos será dado. Este é uma lei mental, né, que quanto mais você oferece, mais você recebe. O mestre Massaharo Tanigudi, num dos livros A Verdade da Vida, ele fala, se você está com situação difícil, né, pense se essa balança está bem equilibrada do dar e receber. Normalmente, a gente espera muito mais receber do que oferecer. Mas, esse caminho é uma estrada de mão dupla. Para uma coisa acontecer, para receber, eu preciso oferecer. E não é o contrário, eu vou esperar para receber, que aí eu vou oferecer. Sem qualquer sentimento de buscar retribuição, ofereça. E olha o que o professor Tokuiz, ele diz aqui, não são só coisas materiais que a gente pode oferecer, né. Tem muita coisa imaterial que garante, que vem trazer todas as possibilidades de manifestação da prosperidade na sua empresa. Ofereça satisfação, deixe as pessoas satisfeitas com aquilo que você está oferecendo. Porque o seu sentimento, ao empreender um negócio, se for essa ideia de ser útil ao maior número possível de pessoas, você estará trabalhando para que, cada vez mais, a sua empresa ofereça serviços, ofereça atendimento, ofereça alegria às pessoas, né. E que isso traga o atendimento dessas necessidades. Essa é a maior garantia de sucesso do seu empreendimento. Então, ele diz, ofereça boas palavras, ofereça uma boa impressão, ofereça um bom atendimento. Todas essas coisas juntas, mas o seu amor em trazer algo, né, em desenvolver algo, em desenvolver e dedicar sua vida ao empreendimento, que oferece bem-estar às pessoas, alegria e que atende às necessidades, essa é a maior garantia, né, a maior garantia de sucesso do seu empreendimento. E aí ele continua dizendo, na página 79, ele fala o seguinte, uma empresa que apenas visa o lucro próprio, acabará falindo, pois estará tentando tirar sem dar. E será vítima da lei, quem usurpa, será usurpado. Acredito que por muito tempo as pessoas acreditavam que, pensando de forma material, né, que a empresa fosse para nos dar o lucro, para trazer o nosso sustento, para trazer a nossa prosperidade. Só que isso é um sentimento egoísta, é um sentimento de só receber. Então, por isso que aqui entra a lei do quem usurpa será usurpado. Você está tirando sem nada oferecer. E olha bem o que nós falamos aqui, não só a questão material, mas a questão imaterial, né, do que você oferece, é fundamental para que você tenha realmente sucesso. Por isso o princípio, desculpa, o princípio empresarial fundamental, que a primeira vista parece algo abstrato, é que influenciar, 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 eu vou ler de novo, porque eu me enrosquei aqui, é que influenciar, influirá no destino da empresa. Até que saiu, né? Vou ler de novo. Por isso o princípio empresarial fundamental, que a primeira vista parece ser algo abstrato, ser útil ao maior número possível de pessoas. Não, não é vender produto, não é oferecer produto, né? Mas aquele produto, ele vai servir alguém, vai trazer satisfação. E quanto maior a satisfação, quanto mais pessoas você servir e dar alegria e atender as necessidades, mais, olha o dar e o receber, você oferece uma coisa boa, você vai receber coisas boas. Isso é que influi no destino da empresa. Então, o segundo ponto que ele traz para nós aqui, então nós podemos ter certeza que servir o próximo, é o caminho da prosperidade. No livro A Verdade da Vida, volume 8, na página 132, O professor Massahari Taniguchi nos traz a primeira condição para nós prosperarmos, para nós sermos ricos. E aí ele diz, essa condição é fazer algo que tenha a função de beneficiar o próximo. Logo, ele diz o que significa, então, ser rico. Ser rico significa ter algo com a função de beneficiar o próximo em grande quantidade. E a função de beneficiar é um ato de servir. E isso é amor, porque o que nos move nesse trabalho, nesse propósito de ser útil ao maior número de pessoas, fazer algo que tenha a função de beneficiar o próximo, isso é amor. E quando esse amor é colocado em prática através da sua ação, no seu negócio, no seu empreendimento, isso se transforma em riqueza. E na página 83, aqui, o professor nos diz, né? Konosuke Matsushita escreveu no seu livro, modo de ver e analisar os fatos, ele diz o seguinte, uma empresa que só pensa em lucros próprios, não se responsabilizando pelo bem-estar da comunidade, pode prejudicar muito a sociedade e não terá progresso. Penso que uma empresa deve ter o propósito de compartilhar a sua prosperidade e o seu destino com a sociedade. Portanto, devo afirmar que uma empresa é um órgão da sociedade. Se a sociedade perceber que numa empresa não existe vontade de servir ao público, certamente ela acabará falindo, né? E aqui no livro Todos Podem Ter Sucesso, que é um livro de autoria também do professor Katsumi Tokurissa, ele traz na página 116, ele diz o seguinte para nós, Quando as folhas do bonsai, árvore decorativa anã, se estragam, na maioria das vezes o problema está na sua raiz e não nas folhas. Em tal modo, em tal caso, cuidando da raiz que está enviando nutrientes para as folhas, elas se revigoram. Da mesma forma, se ocorrer problemas na parte visível chamada negócios, é preciso refletir se a parte invisível da mente da pessoa está pensando em favorecer as outras pessoas. Se estiver trabalhando, mas pensando somente no lucro próprio, estará como que deteriorando as raízes do seu negócio. A mente que trabalha pensando em ser útil às outras pessoas é um adubo que fortifica os negócios. Então, quando manifestamos amor através do nosso empreendimento, oferecendo o melhor, atendendo e beneficiando o maior número possível de pessoas, aí sim se manifesta a prosperidade. Há prosperidade de forma duradoura e não uma prosperidade que oscila, ora manifesta, ora desaparece. Porque ela está pautada num sentimento, numa força espiritual. E trabalhar com amor, você trabalha em sintonia com Deus. Que Deus é amor. Aprendemos na sintonia que Deus é amor. E quando eu manifesto amor nas minhas atitudes, nos meus atos, nas minhas palavras, na minha vida de maneira geral, tudo se concretiza. Todas as coisas boas se manifestam e vêm até nós. Com certeza, se você tem o propósito de contribuir com as pessoas, de fazê-las felizes, é isso. Sendo amor, o universo trabalhará intensamente para que você alcance todos os seus objetivos dentro do seu empreendimento, com o propósito de ter esse empreendimento a serviço da sociedade. Isso nós vemos hoje na questão da responsabilidade social. Que as empresas estão se abrindo cada vez mais, saindo das suas quatro paredes e indo ao encontro do bem-estar das pessoas que ali trabalham, da área em que ela está situada e a questão ecológica. Então, isso é amor. Você se preocupar. É mudança de paradigma. Você sair de uma empresa que é sua para satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, e trabalhar tendo as suas necessidades satisfeitas. Então, com certeza, com certeza, todas as coisas boas se reunirão ao seu redor e virão ao seu encontro. Bom, o item 3 que o professor nos traz aqui, do professor Tocorriza, é pensar na ligação com o mundo. Precisamos. O mundo, o universo hoje é um só. Estamos com o desenvolvimento, principalmente, o desenvolvimento tecnológico, a evolução. Hoje, você está aqui, mas você acompanha tudo o que acontece no mundo em tempo real. Então, o mestre fala que a Terra ficou pequena diante dessa aproximação. Na aproximação, temos o universo dentro de casa, né? A nossa observação, né? Bom, e ele continua dizendo aqui, O fato da Terra ter ficado pequena, na página 79, tornou-se um grande problema para os empresários. Mesmo que estejam trabalhando com produtos de consumo interno, a situação do país é grandemente influenciada por outros países, tornando necessário que os empresários tenham o hábito de pensar sempre em termos internacionais. E aí, ele traz aqui para nós que o que acontece normalmente, um empreendimento é um organismo, como o corpo humano, né? Para que ele funcione de forma completa, né? Todos os órgãos precisam fazer cada um o seu trabalho, tendo a visão focada, mas trabalhando no propósito maior do empreendimento, né? Então, ele diz assim, O que acontece frequentemente é que quando estamos dentro de uma empresa, a pessoa encarregada de um determinado departamento esquece da empresa como um todo e se preocupa apenas com o seu departamento. Existe um preceito budista que diz, O pensamento que não atinge o todo é ilusão. Então, na verdade, precisamos ampliar a nossa visão além, acompanhar o que acontece no mundo, né? E, dessa forma, ter sempre o nosso empreendimento focado no geral, mas agindo aqui localmente, né? O sociólogo alemão Ulrich Beck, ele diz, Pensar globalmente, né? E agir localmente. Agir no local, olhando o mundo, para que a gente possa acompanhar sempre o desenvolvimento, promover sempre o desenvolvimento conforme aquilo que a sociedade necessita, aquilo que a sociedade exige nos mais variados momentos, né? Então, o ponto seguinte que ele traz para nós, o professor, é que o ambiente é projeção na mente. Essa é outra regra de ouro. A primeira é que precisamos trabalhar para ser útil ao maior número de pessoas. Essa deve ser o propósito maior da empresa, né? Do empreendimento. O segundo é que devemos servir ao próximo, porque esse é o caminho da prosperidade. O terceiro é devemos olhar, olhar, pensar globalmente, né? e agir, pensar globalmente e agir localmente. E aí depois ele diz para nós, então, o quarto ponto é que o ambiente é projeção da mente. A filosofia budista contida na coleção Verdade da Vida traz o seguinte, né? O mundo é projeção da mente. O que significa isso? Significa que este mundo fenomênico é extensão da nossa mente. Todo o ambiente é extensão da nossa mente. Aí o professor faz aqui até uma reflexão. Ele diz, mas sabermos que o destino é compreensível e fácil entender que o destino, nosso destino, é reflexo da nossa mente. Mas é difícil entender que o ambiente, é difícil admitir que o ambiente que nos cerca também é reflexo da nossa mente. E aí ele diz o seguinte, observando a vida em profundidade, percebemos que a psicologia contemporânea descobriu o subconsciente e comprovou com toda a segurança a veracidade desta filosofia. Ou seja, o que está fora de nós é exatamente o reflexo daquilo que está no nosso interior. E aí ele traz aqui um relato para que a gente possa entender essa questão que o ambiente é extensão da nossa mente, como é verdadeiro isso, né? Ele fala na página 82 o seguinte, ele conta para nós, certo empresário vivia descontente porque os clientes atrasavam os pagamentos. Mas ele próprio tinha o hábito de atrasar quanto aos horários de compromisso e também de prorrogar sempre o pagamento das suas dívidas. Nunca cumpri em tempo hábil, né? Ele sempre prorrogava. Ensinamos-lhes a corrigir esse hábito e assim procedendo. Seus clientes também começaram a pagar suas dívidas na data certa. Os clientes, porém, nada souberam a respeito da mudança do mau hábito desse empregado. Isso demonstra, né? O que que isso nos mostra, né? Que recebemos apenas aquilo que damos. Bem como que mudando a nossa mente também muda o nosso ambiente. Por isso, acontecendo uma mudança radical em nossa mente, nosso ambiente também sofrerá uma mudança radical. Ou seja, tudo começa comigo, tudo está dentro da minha mente. E aí eu projeto no meu destino, no meu ambiente. e no livro que é Seiji Onoye, o mestre Massahari nos diz, né? Ele nos traz que o... a nossa mente, nós não conseguimos olhá-la, né? E ver quais os pensamentos, qual o conteúdo mental dela. e que dessa forma ela se projeta ao nosso redor para que a gente possa fazer a leitura. Então, nós sofremos muitas vezes porque insistimos, né? E por muito tempo pessoas sofrem por insistir a olhar para fora e achar que as circunstâncias, as condições, as situações, elas são externas à minha vontade, que independem da minha vontade. e o mestre Massahari vem, né? Aqui, o budismo vem, né? E diz, o mundo é reflexo da mente. Ou seja, o mundo fenomênico, o meu ambiente, o meu destino é reflexo da minha mente. Olha que notícia mais maravilhosa. Se fosse reflexo da mente de outras pessoas, se fosse algo externo que eu não pudesse alterar, não estaria na minha mão a mudança, a possibilidade de mudar a hora que eu decidir mudar e empreender uma vida diferente. Exatamente por estar na minha mente, por ser reflexo da minha mente, é que eu realmente estou com a vida, tenho a vida na minha mão, a hora que eu desejar. Como esse relato que tem aqui, né? ele foi ensinado a corrigir esse hábito e assim procedendo, seus clientes também começaram a pagar as suas dívidas na data certa. Ou seja, quando eu corrigir a minha atitude mental que eu enxergo ao meu redor, na verdade, o exercício é eu olho os acontecimentos lá fora, ao meu redor, olho, observo, volto para o meu, a minha reflexão, de que forma isso está aqui, isso que eu estou vendo lá fora está na minha mente. Corrijo essa postura mental e simplesmente aquilo que estava lá fora, ele deixa de existir, por não ter mais mais serventia àquela situação, ela simplesmente ultrapassa. É dessa forma que a gente constrói um mundo feliz. É dessa forma, é por isso que nós estudamos o ensinamento da Sei-Tionui, que ensina como alterar a nossa atitude mental para que realmente nós abramos o canal da provisão infinita, da alegria infinita, da sabedoria infinita, do amor infinito, da harmonia infinita, para que possamos levar uma vida de filho de Deus, uma vida feliz, uma vida próspera, e sintonizar com as coisas boas do mundo de Deus se manifestar aqui, agora. E ele continua dizendo, se quisermos ser amados pelas pessoas, devemos amar profundamente a nós mesmos. Amar a si mesmo não significa tornar-se egoísta. Se nos tornarmos egoístas e acharmos que só nos interessa o nosso bem-estar, com certeza seremos rejeitados pelas pessoas ao nosso redor. Amar verdadeiramente a nós próprios é sermos úteis ao maior número possível de pessoas, usando o máximo o nosso talento. Se assim procedermos, indubitavelmente as pessoas passarão a gostar de nós. Ou seja, se eu ofereço, eu recebo. E um pouquinho mais, na página anterior, ele diz, devemos perdoar, aceitar e amar a nós mesmos. Se aprendermos a respeitar e amar a nós mesmos, as pessoas ao nosso redor nos tratarão com mais carinho, com muito mais carinho, farão questão de nos ensinar o quanto evoluímos. explicando melhor isso, ele diz, se perdoarmos a nós mesmos, as outras pessoas também nos perdoarão, nos aceitarão. Se amarmos a nós mesmos, os outros também nos amarão. Se nos respeitarmos, os outros também nos respeitarão. Se compreendermos a nós mesmos, os outros também nos compreenderão. Mais uma vez, é um dar para receber. eu preciso oferecer o meu melhor para que eu receba o melhor. Para que o ambiente se transforme, para os meus relacionamentos se transformarem. Se eu firmar pé na minha posição e não entender que o que está ao meu redor é reflexo na minha mente, que o ambiente é reflexo na minha mente, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar, não entendendo por que a minha vida não é feliz, por que as outras pessoas têm tantas oportunidades e eu não tenho e é dessa forma que as coisas é... por isso que a regra é regra de ouro da manifestação da prosperidade, entender que o destino é reflexo na nossa mente, mas que o ambiente também é reflexo da nossa mente e nós como empreendedores, como colaboradores de uma empresa, estamos dentro de um organismo que é uma empresa. Se todos trabalharem com esse espírito de harmonia, a empresa vai ter sucesso ou não? Vai prosperar ou não? Vai ter excelentes resultados e colaboradores satisfeitos? Com certeza não tem dúvida nenhuma. Outro item que o professor faz essa reflexão aqui para nós, que seria outra regra áurea da prosperidade é ter espírito de benevolência. Benevolência seria bondade. e aí ele faz a seguinte colocação para nós aqui. Se a pessoa trabalha sozinha ou se ela é chefe de uma pequena família, não é tão importante ela ter esse espírito de benevolência. É importante, mas não faz uma diferença como como para alguém que comanda uma grande comunidade. Pessoas com diferentes personalidades que avancem em direção a um único objetivo. Então, é essencial, diz o professor Tokurissa na página 93, é essencial o espírito de benevolência para quem precisa comandar uma grande comunidade onde existem pessoas de personalidades diferentes que estão avançando para um único objetivo, um propósito maior da organização. E aí ele nos diz o que seria atuar com o espírito de benevolência numa organização empresarial. Primeiro seria, são três pontos que ele coloca aqui. Atuar com o espírito de benevolência é admitindo as diferenças de personalidade, dispor cada pessoa na função mais adequada, dar-lhe oportunidade de manifestar plenamente as suas qualidades e seus talentos. É dessa forma, né? Resumindo isso, significa fazer com que cada qual encontre o seu lugar e trabalhe em harmonia entre eles, admitindo que há igualdade nas diferenças que consta na página 85, né? Que existem diferentes personalidades através através do conhecimento da sua equipe, dos seus colaboradores, dispor essas pessoas na função mais adequada, de acordo com a peculiaridade de cada um. e dessa forma, se ele estiver trabalhando em algo que esteja de acordo com o talento que traz satisfação, traz alegria, traz contentamento, né? É ali a oportunidade dele de manifestar plenamente as suas qualidades, né? Então, é encontrar o seu lugar dentro do contexto de um empreendimento e trabalhar em harmonia. Com certeza, se um chefe atuar com esse espírito de benevolência, com a sua equipe e trazer as pessoas, reunir os talentos, as qualidades e distribuir de forma cada vez mais adequada de acordo com o material humano que ele possui, com certeza o resultado será maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, o professor ainda nos diz, né? Que a condição, na página 94, ele diz isso, a condição essencial para que todos funcionários avancem na direção do objetivo da empresa é haver união e harmonia entre eles. Uma atmosfera alegre, uma atmosfera positiva, uma atmosfera de alegria, né? Alegre, já falei, né? De alegria, de harmonia, com certeza, vai fazer com que todos se empenhe, deem o seu melhor para realizar o melhor trabalho possível, né? E atender o propósito da empresa, que é servir ao maior número possível de pessoas, né? E é com o espírito de benevolência que se consegue harmonizar e unificar os funcionários, embora possam cada qual possuir um caráter e uma personalidade peculiar. a primeira condição para que uma empresa prospere é haver harmonia entre os seus funcionários, a fim de que possam desenvolver um trabalho satisfatório, por mais competência que tenha um funcionário. Se houver desarmonia mental recíproca, não conseguirão executar satisfatoriamente o trabalho e a empresa não prosperará. E aí ele traz aqui um exemplo, se um chefe de departamento não confia no seu funcionário, ele vai acabar não passando o trabalho para esse funcionário, para esse colaborador. O colaborador, por sua vez, começa a nutrir um sentimento de raiva, de mágoa, porque ele não está sendo escolhido para desenvolver nenhuma atividade. E aí você cria um ambiente onde trava todas as coisas boas, o fluir das ideias, o fluir do progresso, o fluir de boas, bons resultados. Porque o ambiente da empresa, já foi estudado em outras reuniões virtuais, a importância da atmosfera alegre para a prosperidade do empreendimento. Fazer com que todos trabalhem em harmonia, é preciso saber que, atrás da diferença de personalidade, existe uma natureza humana comum a todos. Na sentimento a gente diz, todos somos filhos de Deus, todos somos imagem verdadeira, criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a natureza da verdadeira natureza de cada um de nós. E é só através do espírito de benevolência que se consegue reconhecer essa natureza sem se prender ao caráter e a personalidades aparentes. Ou seja, ultrapassar as aparências, focar na essência como filho de Deus perfeito que cada um é dotado de capacidade, de potencialidade infinita e que com certeza é capaz de realizar qualquer trabalho. Se o ambiente for favorável, se a atmosfera for alegre, for positiva e construtiva. Não há necessidade de que a pessoa nasça com esse espírito, espírito de benevolência não é alguém recebe de presente ao nascer, já vem com essa característica. Não, ela pode ser treinável, ela é cultivada, nós podemos cultivá-la através de treinamento. E como nós treinamos isso? Um dia atrás do outro, cada no relacionamento. Através, a sentinuê tem práticas maravilhosas de como trabalhar levar para levar as pessoas ao nosso redor a expressar a sua natureza divina. Há, porém, pessoas que dizem não consigo mudar de temperamento, mas, olha bem, a psicologia moderna diz o que? Justamente por ser um temperamento é possível mudar, só depende de vontade. precisamos então refletir se percebemos que não possuímos o espírito de benevolência, cultivá-la através de treinamentos. Este é o caminho mais curto para nos tornarmos bons líderes. Não precisamos de chefes, né? Mandam, é, faça assim, faça assado, né? precisamos de líderes que levam, que vão levar a equipe, valorizando cada um na sua potencialidade, no seu talento, né? É, possam desenvolver o seu trabalho de forma tranquila e poder dar o seu melhor em termos da atribuição específica de cada um. Se todos trabalharem com esse espírito, o propósito da empresa, né? A missão da empresa, com certeza, será realizada. Então, na verdade, é, aqui, né? Este é o caminho mais curto para nos tornarmos bons líderes, ou seja, treinar a benevolência. Aqui no livro o professor traz, né? Como treinar isso? Colocar-se reconhecer que há igualdade nas diferenças. Cada pessoa é única, né? E essa, esse talento peculiar, se for cultivado, se for elevado, vai contribuir cada vez mais para a realização pessoal, do colaborador e da empresa, né? confiar com sabedoria. Porque a gente pode pensar, né? Mas como é que eu vou confiar? Eu não sei se ele vai dar conta, não vai dar conta, como confiar, tá? Então, olha bem. Aqui o mestre diz, o professor Tokuriza fala, que a gente precisa confiar com sabedoria. No livro Vivendo com Plena Liberdade, do professor Massaharita Liguti, da parte 1, ele fala o seguinte, na página 61, para tornar correto o seu discernimento. Como que eu vou trabalhar isso, né? Como é que eu vou saber intuir o potencial de cada um, é lógico que conhecer cada um dos seus colaboradores, dos seus talentos, das suas limitações, tudo isso vai possibilitar, você vai conhecer a peculiaridade de cada um. A partir disso, né? Você vai confiar no trabalho de cada um, né? Confiar, mas confiar com sabedoria. E aí o professor, ele nos diz, aqui no livro A Prosperidade Eternamente, ele nos fala, se por acaso você for enganado, puxe para você a responsabilidade. É. eu, que não tive sabedoria suficiente de escolher a pessoa certa. E onde buscar essa sabedoria? Lá no início da nossa conversa, do nosso estudo, né? Falei que é muito mais assertivo você desenvolver o seu empreendimento numa base espiritual. É espiritual. tendo o universo como força, como pano de fundo, como orientador. Então, aqui nesse Vivendo com Plena Liberdade, o professor nos diz, né? Se você praticar a meditação Shinso Khan, meditação Shinso Khan, para quem está chegando pela primeira vez, é uma prática contemplativa em que eu me volto para o interior, fecho meus olhos físicos e com os olhos espirituais visualizo essa potencialidade, esse filho de Deus, essa imagem perfeita e maravilhosa, criada a imagem e semelhança de Deus no meu interior, né? E aí eu contemplo, quanto mais eu contemplo, mais eu vou, quanto mais eu fitar, mais eu vou acreditar que eu sou esse filho de Deus perfeito e maravilhoso e sou desculpa, dotado de todas as coisas boas que Deus tem, todos os atributos divinos, né? E aí eu passo através da meditação a contemplar esses atributos e a manifestar que agora esses atributos de filhos de Deus no meu dia a dia, porque eu aceito o meu ensinamento de uma filosofia de vida prática. Não adianta conhecer tudo isso, tudo isso que nós estamos estudando. Adianta conhecer? É importante conhecer. Mas eu preciso fazer a pergunta seguinte, de tudo isso que foi falado, aonde eu preciso tocar? Que atitude mental eu preciso melhorar? Ou modificar? Que visão de vida, que visão de homem eu preciso alterar para que realmente eu tire um caminho diferente? Então ele diz, se você praticar a meditação Shinsokan, todos os dias e aprofundar a consciência de que é uno com Deus, a sabedoria de Deus manifestar-se-á como uma sua faculdade de discernir. Então, não mais acontecerão mal entendidos que realize no seu trabalho a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tudo saia perfeito e harmonioso, que você prospere, que você tenha uma vida feliz. e se você vibrar na harmonia, no amor, você vai com certeza sintonizar essa sabedoria e você vai saber discernir exatamente nas suas funções do seu dia a dia que caminho tomar, que decisões tomar. Então, ele continua dizendo, vou repetir, se você praticar a meditação Shinsokan todos os dias e aprofundar a consciência de que é único com Deus, a sabedoria de Deus manifestar-se-á como sua faculdade de discernir e então não mais acontecerão mal entendidos, nem lapsos, nem erros de julgamento e nem desgraças na sua vida, nem do seu empreendimento. Você passará a tomar as decisões mais acertadas em conformidade com cada pessoa, hora e lugar. Não forçará o próximo a pensar da mesma forma que você. Quando o julgamento dele for diferente do seu e você achar que ele está errado, orará da seguinte forma, aí vem uma oração do mestre aqui, que você pode fazer, fulano, você é filho de Deus, está preenchido pela sabedoria de Deus e por isso consegue julgar corretamente as coisas. A discussão só gera antagonismo, mas a oração faz serenar a mente do próximo e o conduz naturalmente ao correto raciocínio. Mas no caso de ele estar certo e você equivocado, deve logicamente reconhecer seu erro e retratar-se. então conte com a sabedoria de Deus para conduzir os seus negócios. Este fluir através da intuição a sabedoria de Deus e você com certeza administrará com muito mais tranquilidade, com muito mais harmonia, com muito mais assertividade o seu empreendimento. E aí o mestre traz também para nós que um líder jamais ignore os desejos que todas as pessoas têm de serem reconhecidas, amadas e de ser útil ao próximo. No livro A Verdade em Orações, volume 1, existe uma oração do progresso que diz o ser humano possui desejos fundamentais que vêm do âmago da sua alma. É o desejo fundamental, são os desejos fundamentais de todo ser humano, de ser reconhecido, de ser amado, de ser útil. Então, reconheça nos seus colaboradores, nos seus pares, as virtudes e qualidades. motivos de ânimo e vivacidade e eficiência ao trabalho, motivando a manifestação, dando oportunidade de manifestação cada vez maior dessa capacidade. Reconheça, fale, use o poder da palavra, elogie, fala o quanto ele é importante, quanto o trabalho dele, do determinado colaborador, fez diferença na sua empresa, naquele processo. Ser amado, aí o professor diz aqui para nós, é o desejo de não ser rejeitado. Quem gosta de ser rejeitado? Então, o que nós precisamos, que o líder precisa levar, é desenvolver laços de amizade, de amor entre os colegas de trabalho. é simples, não é, mas o comportamento do líder vai ser o exemplo para que todos os seus liderados o sigam. Evitemos, então, palavras e atitudes que demonstram rejeição. Nós estamos, existe sempre a possibilidade de fazermos coisas certas, mas às vezes erramos em algumas coisas que fazemos. Então, vamos elogiar o que está certo e vamos corrigir sim, mas de uma forma utilizando palavras de incentivo para que realmente a pessoa se sinta pertencente aquele ambiente, se sinta importante e amada, né? Sejamos, o outro desejo é ser útil, sejamos úteis, nosso desejo íntimo da alma é ser útil ao próximo, né? Esse sentimento de ser útil é que nos traz a razão de viver. Uma pessoa que sente que não faz diferença na vida de ninguém, que não faz diferença dentro da sua organização, do empreendimento que ele está atuando, né? Simplesmente ele deixará, ele vai desanimar, vai perdendo o ânimo, a eficiência e não vai nesse estado, né? Infeliz, ele não vai trazer nem coisas boas para ele e nem para o grupo, o ambiente da empresa, né? Ele acaba saindo da harmonia e realmente a coisa mais importante na vida é saber que somos necessários aonde nós estamos, que fazemos diferença, que temos como contribuir, né? Então, isso, ele, se você e eu e todos nós, né? Reconhecermos nos nossos colaboradores, você no seu empreendimento reconhecer o quanto aquela pessoa é útil e faz a diferença no seu empreendimento, com certeza, né? Com esse ânimo, com essa vida vibrando dentro de cada um dos seus colaboradores, com certeza vai ser um ambiente de trabalho, de harmonia e aonde existe harmonia, todas as coisas boas se manifestam, né? O sexto item que nós temos, que nos traz aqui o livro A Prosperidade Está Na Mente é sobre o encanto das pessoas alegres, né? Que encanto é esse? Essa luz que brilha da pessoa com uma atmosfera alegre, com uma vibração positiva, né? Essa atmosfera atrai as pessoas. Uma pessoa triste, ao contrário, todas as qualidades, elas estão escondidas nessa escuridão, nessa forma triste de encarar a vida, de encarar o mundo, né? Essa forma de não possibilitar com que as potencialidades e as qualidades e os talentos delas se manifestem, né? Então, a pessoa alegre, pessoas, duas pessoas, né? Com duas pessoas talentosas igualmente. A alegre, ela será reconhecida e ela terá oportunidade de manifestar a sua capacidade. Já a pessoa tristonha, ela não será reconhecida, lhe falta o brilho do encanto, lhe falta a luz da vida vibrando, né? E não será, não manifestará a sua capacidade, porque não há reconhecimento dessa capacidade e viverá sempre no anonimato. e aí, né? Uma pequena reflexão a respeito de por que que existe esse sentimento de tristeza. Somos filhos de Deus, temos capacidade infinita, somos todos iguais, cada um na sua individualidade, todos temos um valor único, né? Então, na verdade, precisamos olhar para a vida e ver quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas nós temos recebido da vida. Muitas vezes, pedimos muito e esquecemos de agradecer. Então, desenvolva o sentimento de gratidão, né? Manifeste o sentimento de gratidão na sua vida, abra os olhos da mente, enxergue quantas dádivas maravilhosas nós recebemos todos os dias, né? E você se tornará uma pessoa muito feliz. Desejo que todos manifestem cada vez mais a prosperidade em suas vidas, nos seus empreendimentos e sejam todos muito felizes. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. e aí e aí Música